Na mesma região, o Fantônio tá falando, na cidade vizinha de Ponta dos Volantes, outra morte violenta. A polícia militar registrou um homicídio durante a madrugada de hoje. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima que aparece aí na foto é Alex Rodrigues Santos. Ele tinha 30 anos e foi atingido por disparos de armas de fogo. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade de Almenara. A polícia investiga a motivação para descobrir quem tinha o interesse na morte de Alex. E a gente continua aqui, né? Só nesse comecinho, já vamos aí para 5 ou 6 atentados contra a vida, né? É.